Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem gritar pra melhor rim ou pro MC marbilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Cê sabe que eu começo fazendo essa parada Cê sabe mano, por isso que eu explico no sapatinho Porque é só os índios mais pesados Vocês não são pesados, mas o Kicks é gordinho O que que tem a ver? Sendo que cê é um bosta, eu não quero escutar o que cê tem a dizer Cê sabe, 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 essa aqui é a parada Cê fala muito que sabe, mas no fim não sabe nada Tudo bem, quebrada agora cê já fica mudo Do nada, do nada, queria o tudo De punchline bem quebrada nessa cara Aê, ô meu parceiro, eu sou azima, cê dispara Cê pode ser gordinho, mas a rima corrói Não é porque tá no rap que vai ser um fat boy Então meu mano, o freestyle agora se lascou Pede seu leanback que eu tô fico e fat Joe Não é lean mano, cê sabe a parada, pode pôr É que eu bebo lean, não pega mulher, é só as lindas Então, cê sabe meu mano que eu faço assim É porque eu pego todas, até a Emeline Ô, sem maldade, cê pede ajuda Cê já ouviram aquele ditado? Quem é não se divulga Ô, é muita treta Pra tá falando pra caralho, cê se acaba na punheta Tudo bem, meu parceiro, é da hora, tá legal Uma cabra na punheta e você que é fiscal Para de pensar, meu parceiro, pode pai Então chegada nessa rima, começa a diferenciar Ô, parça, eu vou intercalo Milhouse paga de pai ausente e deixa os filhos no ralo Aê, meu velho, a gente tá de bode, tentou pegar capeta Ou seja, Emily Rose E aí, vamos lá, vamos lá Silêncio para votação Atenção, silêncio para votação Barulho, parou, que dizem mil rão, zê Ô, a J. Young Ô, três, dois, um Um a zero, a J. Young termina, começa Quem tá animado nessa porra? Vamos lá Tá ligado, tá ligado Ô, você é muito fraco, tio Pede ajuda pro amigo Foi levar os filhos pra passear e chamou a piscina de umbigo Nós te conhece Feio, feio, sua cara se esquece Parente do Lula, mas cê sabe que é sem segredo Parente do Lula, só bate com o pato dedo E aí, essa aqui é a vida, amigão Punheta preso, como tá a mão Ô, parça, aqui não tem história Não cita o Lula, senão quebrada Sua postura é tutória Aê, cê não entendeu que não é fundo Tipo o Dória, eu te esculacho em cinco segundos Sobe quebrada, mandando a flipada Se liga na rima que agora na Royal Com certeza o cara fala de Lula na rima Você só fica de zóio Sabe na rima que agora eu faço a batalha que predomina É zóio de gato, freestyle, buchiço Hip Hop também disciplina Mano, sem maldade Eu vou ter que dizer Você fala de zóio de gato Só que sem maldade cê vai se fuder Sabe por quê? Você não é bom Você apanha e a vida não é doce Olha aqui o Me House Rimou bem faz cinco anos hoje Pode pá, essa é a fita Mas cê sabe quem dirira E que você perdesse O Giggs adoraria E aê, essa é a fita Nem entenda Porque é cinza Então usa sua massa cinzenta Aê, zóio de gato Mano, não irrito Cê vai me pegar com o flow de chevette com nitro Aê, cê não entendeu Eu não identifico Fiscal de internet Eu mato a fábrica de pico Tudo bem, se liga na rima Que a batalha agora é trash Cê fala de pico porque eu sou grão Só que na rima sou grão master flash Batalha cê sabe que agora vocês interessam Batalha de rima é pesada Da hora eu faço a rima E o arco é flecha E aê, jurados Três, dois, um É terceiro rounder, família X1, porra Vai Então vai Que começa essa bodega A Jota versus mil rounds A Jota começa Quem quer terceiro rounder, muito louco grita Sangue 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 E o arco é o doido Opo 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 Cê fala de risco, seu risco, cê veio aqui pra repetir A mesma rima, se maldade eu vou dizer, cê é bom Prefiro Drew do Chris Brown Tô suave, tô tranquila, tô postura Eu fiz já tanto risco, te que quebro, te coaxura Cê sabe que agora cê não tem postura Quebra sua coluna em golpe de acupuntura Não quebra no golpe de acupuntura Porque você é fraco e na verdade cê não sabe fazer rap Cê fala de risco, certeza você é o risco Logar na sua mão, cê nem sabe o que é um teto Tudo bem moleque, vida louca Na batalha cê tá de cap, não, cê tá de touca Então presta atenção porque agora né boné Essas ideias tá pra trás, mano, tenha muita fé Vamos lá Barulho para as rimas do AJ Mil Rouse 3, 2, 1 Mil Rouse e Guinness, próxima fase E aí, vamos lá De 1 a 55 14